Música 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 Eu queria tudo, meu irmão. Como você diz? Ele disse que ele falou que ele gostou que ele gostou dele. Ele disse que ele gostou. Ele disse que ele gostou. Ele disse que ele gostou dele. Ele diz que ele gostou. Você vê que é baratas. Existe? O que você diz, mas você vai ver? Você vai estar com isso. Você vai fazer? Aproveita. Você vai para você? Você está em baratas. Eu estou em baratas. Eu estou aqui para ir para mim. Então, eu estou aqui para mim. Então, eu estou aqui para mim. Está tudo bem. Você está aqui, senhor. Você está aqui com esse baratas. Estou aqui. É baratas. Vamos! Você está falando? Você está falando de mim? Nós estávamos a mim? Estou falando da casa. Vamos! Você está falando de mim? Você está falando de mim? Por que você está falando de mim? Nós estamos vivos. Nós estávamos a casa. Nós estamos em um lugar para trabalhar. Vamos lá. Vamos! Seria, como você está nos atingindo? Sim, sim. Pai, eu estou passando essa menina. Quando eu valeria, eu a pessoa que gostaria do que eu ensinou, vemos nos direitos no mundo, eu não vou falar assim, como você é meu pai? Poxa, o meu amor, você vai falar com ele? O que o meu amor pode chorar? Não existe ele, demonstrates isso que você está no mundo do que eu ensino. Ok? Mi, pai. A mãe... Você está no mundo assim, mas, e não tem uma outra raiva. esse é o que ele é. Então você come to us? Nós come to us, mas que eleance se sentindo. Ele recebeu. Você sente um dono? Vamos no tome. Um there, um temps de ser... VYouha跟 ele... Vamos lá, osougham? Vamos lá. O que é isso? Você não está fazendo nada. Eu... Eu vou fazer isso mesmo. Você vai dar uma coisa. Dê-la. Eu vou fazer isso mesmo. Legenda por Sônia Ruberti